Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a minha airfry da Arno, que tem seis meses de uso. Vou mostrar um pouquinho para vocês como ela está e o que eu achei desse tempo que eu estou utilizando ela, tá? Aqui tem o cabo dela, você puxa e ele tem mais cabo. E eu estou utilizando um T aqui, tá? Mas ela está ótima, aí ela tem a temperatura aqui até 200 graus Celsius, aí mostra o que você pode colocar nela, o tempo certinho. Aqui tem um cronômetro de 30 minutos e aqui você ajusta. Por dentro, eu tenho uma dica para dar para vocês. Essa grade, se você não tiver uma escovinha, você vai ter bastante dificuldade para poder limpar. Está sujinho aqui um pouquinho. Eu acho com a escovinha mais fácil de esfregar os cantos, porque fica um pouquinho de sujeira. E para poder manter ela, é bom vocês terem essa escovinha, tá gente? Aqui para tirar a grade, você aperta e puxa. Como vocês podem ver, a minha está ótima. E eu utilizo ela bastante, viu gente? Muito mesmo. A grade, aí com a escovinha consegue ir nesses buraquinhos aqui nos cantinhos e tirar bastante coisa, porque ficam os resíduos. E com o tempo, é melhor vocês fazerem a manutenção dela sempre, após vocês utilizarem, esperem a airfryer esfriar para poder lavar ela, tá gente? É bem importante vocês fazerem isso para manter. Vamos então aos produtos que a gente usa nela. Batata frita, nuggets, frango, já fiz pão de queijo e ela é super eficiente, faz bem rapidinho os produtos. Melhor do que eu imaginava, eu já tive experiência com a Mundial, mas da Arno superou. Além do que os produtos não ficam com sabor de, eu senti que algumas airfryer ficam com sabor de borracha queimada. Essa da Arno não fica, fica super natural. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, eu passo álcool nessa parte aqui para limpar, tá gente? Isso eu faço com qualquer, qualquer aparelho aqui de casa, para não arranhar. Em relação a preço, eu paguei há seis meses atrás, R$ 299,00. Eu pesquisei ontem, e a gente está em abril, ela no site da Arno está R$ 799,00. Em outras lojas, a gente consegue pelo valor de R$ 360,00 até R$ 500,00. Mas vale super a pena. Eu, assim, foi o melhor produto que eu comprei, e que eu recomendo de verdade, porque ela é muito boa. Além de fazer os produtos bem rápido, o sabor fica delicioso. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, de review, pede aqui nos comentários. Me siga no Instagram, Tainagalo. Muito obrigada, beijos. Tainag knowing a gente que não conhece. Amém.